E aí, meus queridos, aqui quem fala é Gêmeos, trazendo mais uma gameplay pra vocês, galera. Tava sumido do canal, mas agora vamos voltar com tudo. E estamos jogando Wildcraft, acho que é assim que fala. Quem me indicou esse vídeo foi o Rodrigo. Eita, rapaz, olha o Gamba vindo aqui, rapaz. Cadê o Gamba? É o que, Gamba? Você quer tentar comigo, Gamba? Eu quero tentar... Eita! Caraca, o Gamba é forte, mano, olha. Olha a minha parceirinha aqui, mano, ela tá brigando também. Cuidado, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir. Morre, morre. Ih, ó. Ih, ó. Uou, peguei agora. O que eu faço? Ah, tá. Nem sabia o que eu tava fazendo, galera. Mano, desculpa ficar um tempo sem gravar aí, mas agora voltamos com tudo. Come minha parceirinha, come um pouquinho aí também. Come. Olha lá, come muito pouco, mano. Olha. Subi de nível. Quem indicou esse vídeo, galera, esse game para a gente foi o Rodrigo do canal Rodrigo Racefish. O link do canal de Rodrigo vai estar na descrição. Se vocês quiserem, vão lá no canal dele. O canal dele é muito louco, mano. Aqui, ó. O esquilo aqui. Não, o cara gambá. Que é o treta, que é o treta. Gente, esse aqui é o modo offline do jogo. Tem o modo online que eu posso... Eita. Posso estar trazendo pra vocês aí. Eu acho que esse áudio tá muito alto, mano. Essa música desse jogo tá muito alto. Vou dar uma baixadinha aqui, galera. Peraí. Deixa eu dar uma baixadinha aqui agora. Calma aí que eu já volto. Deixa eu ver. Acho que agora tá melhor, galera. Vamos ver. Vamos procurar uma treta. Eu quero um bicho grande pra me tretar. Mano, eu sei que tem um modo online desse jogo. Nossa. Pega o esquilo. Pega o esquilo. Pega o esquilo. Pega o esquilo. Tem o modo online do jogo, galera. Eita. Eita. Ela é valente, mano. Olha isso, velho. Tem o modo online, galera. Esse é o modo offline. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo o modo online aí. Vai depender se vocês vão gostar do jogo. Arrebenta o dedo no like aí, galera. Quero ver o recorde de like. Toma. 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 2, 15, 20, 25, 30. Peraí. Morreu. Ah. Eu não tô muito entendendo aqui esse jogo. Acho que é só tentar sobreviver, galera. Depois a gente vai... Não sei se vai procriar. Não sei se a gente vai ter um bebezinho. Será que a gente vai ter um bebezinho, galera? O que vocês acham? Cadê? O que que é? Ah, eu quero um... Não, não, não. Eu quero brigar com o esquilo, mas não. Eu quero um bicho forte agora pra me tretar com ele. Cadê? Não tem. Só tem esquilo e gambá. Ah. Ah. Toma. Se quiser jogar comigo no modo online, galera, eu não sei como é que funciona. Mas eu vou tá perguntando ao Rodrigo aqui certinho como é que funciona e a gente pode tá jogando no modo online. E ele tá fugindo ali, ó. Pega ele. Pega ele. 5, 10, 6... Morreu. Só. E o que que é ali, mano? O bicho grande é aquele ali em prisão minha. Mano, achei que ele é um bicho grande, rapaz. Olha, tem dois. O que que você quer? Vamos tretar a mulher. Vem cá. É uma raposa, mano. É uma raposa. E a treta agora? Agora é treta grande. Agora é treta é problemática. Vem cá, esposa. Vem cá, esposa. Me ajuda, esposa. Me ajuda, esposa. Toma, bate nela, bate nela, bate nela. Eita, toma. Toma isso. Toma. Isso. Conseguimos, galera. Esses cogumelos ali a gente come não, né? A gente é carnívoro, né? Antes de falar assim, se a gente não é carnívoro não, então a gente não vai comer o cogumelo que tá ali não. O que que é isso aqui? E mil negocinho no baú. Ganho o que? Um cavalo? Não entendi. Será que eu posso trocar de bicho? Olha, tem aqui com isso. Nossa. Tem como personalizar ele, galera. Olha. Eu ganhei o que que tá esse aqui? Deixa eu ver. Olha. Eita. Eu acho que esse modo online tá muito fácil. Eu vou jogar o modo online. O próximo vídeo vai ser o modo online aí. Se vocês quiserem o modo online. Eu posso estar atrás de vocês. Mas se vocês não quiserem, quiser só que eu grave o seu arco mesmo. Daí, aí, eu continue com a minha coisa que dava. Posso estar continuando. Eu quero treta grande. Será que tem outro bicho aqui pra cima? Não. 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 Oxi. Tu quer treta? Tu quer treta? Eu tô querendo? Eu tô querendo mais? Eu sou o outro aí, minha esposa. Cuidado, esposa. Cuidado, esposa. Cuidado, esposa. Cuidado. Cuidado, esposa. bom tempo do bebê nível máximo flora para subir o nível para ser capaz para o nível 10 para ser capaz de dar a luz a gente está no nível 7 galera chega no nível 10 ela vai dar o a luz um bebê eu me deu o nome lá de flora galera que vocês acham do nome não precisa mudar se vocês quiserem dar opiniões de nome aí quiserem que eu mude o nome nos comentários e sugestões que eu vou tá trazendo voltar mudando o nome aí para vocês eu quero animal grande para brigar o nível 7 tem que me respeitar o cavalo ali ah não meu deus eu tava com um gambá e um cavalo quanta diferença me e ele quer tratar retratar então toma toma aqui ó eita cuidado de dois de explora socorro agora é feliz de explora vou matar todo mundo é toma 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 eita eu morri o caraca eu morri mano a nossa mano a nossa foi uma maldade mano aqui ó tem mais coisa aqui ganhamos alguma coisa e foi o baú de novo mas eu não sei como é que eu gravo com essas coisas não velho olha isso aqui que eu ganhei mano e eu não sei como é que eu uso essas coisas mas vocês sabem galera eu vou querer pegar esse aqui mano ó caraca esse falcão ali é muito no águia não sei que que aquilo e olha tem missões aqui galera agora eu tô começando a entender o jogo não que os bichos vêm eu só vou correr então eu tenho que pegar o que isso aqui é uma vaca é um veado ok veado rapo duas a a mas eu morri eu não posso morrer eu não posso morrer o guaxininho guaxininho e o tá aí guaxininho não vocês não quero guaxininho e guaxininho aqui ó então cara guaxininho não dá pra caçar sozinho não mano eu tenho deixando meu life x e aí eu vou deixar meu life encher aqui quando encher eu volto com vocês beleza e pronto encher a vida tu tá em 120 acho que a estamina energia ali não sei o que que é como é que fala nesse game aqui mas está em 85 e plantar com a não que eu tô andando disfaça o estilo tem que pegar esse não não tem que pegar esse não tem necessidade de matar o bichinho é a missão cá calma se controla na missão controla e agora não quer andar e matar esse bichinho vamos matar esse bichinho 6 toma dano nele 5 10 6 eita mano toma não olha rapaz o que que eu achei ele vamos matar logo aí isso olha o guaxininho aqui olha o guaxininho aqui caraca pera aí que ele tá me dando isso uou conseguimos um conseguimos um guaxininho deixa meu life encher ó um já foi um guaxininho já foi falta dois pronto encheu a vida vamos ver aqui tem uma raposa aqui minha mulher vem a cá minha mulher tem uma raposa aqui eu vou sim com ela vai, vai me dar, vai me dar vai me dar ai meu Deus dá pra acabar com ela juntos isso foi um também um de cada vou completar pelo menos uma missão galera pra vocês hoje né depois eu vou completar mais vou fazer mais o guaxininho ali né gambá né tem que ver porque quando ele começa a correr atrás ele só fica naquela direção não sei como é que muda a direção sei lá o life tá cheio vamos ver o que que a gente acha aqui achei eu acho é isso ele me ele me vai, vai vai meu Deus me ajuda isso nós dois juntos vamos mais perto isso dois só falta um pra te completar a missão galera só falta um agora vamos completar essa missão hoje ainda vamos cadê amutecendo já não sei se está amanhecendo amutecendo gente esse jogo é pra celular tá Se vocês quiserem baixar Não, tem uma raposa ali Ela é muito forte Vou procurar pra cá Guaxinil Nossa, essa área aqui é das raposas, galera Pelo menos já tem duas áreas Depois se a gente quiser fazer a missão, você vai vim cá É, tá anoitecendo A noite tá amanhecendo Achei que tá amanhecendo já Não sei nem o que que tá acontecendo no dia aqui Esse jogo é pra celular, galera Se vocês quiserem, só baixar aí Coelhinho Coelhinhos não, coelhinhos não Não, coelhinhos não Corre, coelhinho, vai Que eu não quero te pegar, não Deixa eu subir Aí Falta um Guaxinil, mano Caraca, não acho é um Vamos fazer assim, galera Pra não ficar tão comprido esse vídeo Não sei se vocês vão gostar desse game, né Eu vou dar uma pausada aqui E quando achar o Guaxinil Eu volto com vocês, beleza? Achei, galera Eu gostei E não me viu ainda Eita, quando a gente viu Quando a gente viu Toma, toma Missão chegou E ela chega acabando com o todo E vamos fazer essa missão Toma Vai que dá Vai que dá Consegui Vamos, garoto Nossa, eu tinha feito Outros municípios atrás E nem sabia, ó Tem essa luzinha Quando fazer a missão Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Arrebenta o dedo no like aí Olha minha esposa Como ela é bonitona Olha isso Olha aí, ó Ela é Se vocês quiserem mais Vídeos desse jogo Deixa aí nos comentários Obrigado por assistir até aqui Até a próxima E é nóis E fui